Daqui a pouquinho A quinta bateria Estandar Da quarta copa Norte Paranaense de Kart Plus Aqui no autódromo Do Jardim Araucária Ou Jardim das Araucárias Em Jardim do Sul São exatamente 16 horas e 28 minutos Ou melhor 16 horas e 23 minutos Daqui a pouquinho O diretor de prova Vai liberar Vale ressaltar que esse Autódromo Tem 19 metros de extensão Quase um quilômetro Torcida está aí Garrou chover Umas 15 horas E largou de chover Inclusive agora tem sol A cerca de meia hora atrás Próximo das 4 horas Chuva que Deus mandava Ainda bem que eu vim com guarda Eu sou prevenido Eu vim com guarda Maurício de la Libra está ali O pai do Leandro De la Libra O ganhador da O ganhador da Quarta largada Da quarta bateria Vou mostrar aqui o guarda É perigoso Olha lá O Leandro de la Libra Está dando a força ali Para Ele que é mecânico também Igual o pai Maurício Igual o tio Mauro de la Libra Moron Percussor Do card jandaense Card de rua Ali na Praça do Café Na década de 60 Maurão de la Libra Esse é nome Conhecido no cenário Paranaense nacional Teve agora pouco Deu Dois dedos de prosa Com nós Inclusive ensinando Para os novos A manha De uma corrida de kart Mesmo com chuva Mesmo molhada Barro grudento Barro vermelho Do norte do Paraná Aqui tem pé vermelho E aqui tem café no bule São oito carros Perifilados Fui Aliás não fui ainda Vou ver aqui Essa banda de cá Pessoal Eu quero ver Eu subi lá Ali do lado Do córrego Siriema Afluente Da margem Direita Do Ribeirão Dourados E por Consequentemente O Dourados Deságua No rio Pirapó Que nasce Dentro de Apucarana E abastece Entre outras cidades Maringá O rio Pirapó Bem cantado E decantado Pelo amigo Joba Ecologista De Apucarana Professor Ecológico E ecologista Oro Diversi E Rui Pirapó Terce